Parabéns O que é isso? O que Deus te compartilharia? O que a gente vai até ajudar? O que é que a gente vai mudar? O que a gente vai estar vivendo? te amo mamãe da queira verla, vede roca me ab o que você escreveu aqui em casa? não sei o que é isso? é eu não sei eu não sei eu não sei é isso eu não sei é isso O que é isso? Obrigado.